Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, mano, os alânios do vazamento hoje aqui. Exatamente, cara. Mortal Kombat, o filme, tá dando o que falar, pessoal, porque, além das teorias que a gente tá lançando aí pra vocês, vazaram recentemente algumas imagens relacionadas ao filme aí, e eu já aqui, primeiramente nesse vídeo, gostaria de agradecer novamente todo mundo que marca a gente lá no Twitter, cara. São várias pessoas que, quando saem novidades, marca a gente no Twitter, o pessoal do grupo do Telegram também, que tá lá participando, compartilha essas informações pra gente. Então, muito obrigado aí, galera. E essas imagens que vazaram, pessoal, elas revelam algumas coisas, assim, que tinham rumores, um pouco mais pra trás aí e tal, que provavelmente acabaram se confirmando aí com relação à participação de Reiko dentro do filme. A gente vai mostrar pra vocês aqui, entre outras imagens também, mas antes de continuar, você já sabe pra você ir vendo, deixa seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site, miolo.net, a nossa plataforma roxa de lives e os nossos grupos do Telegram e do Discord. Tudo aqui embaixo no comentário fixado. Então, vamos lá, meu querido Alanius. Eu já troquei minha perspectiva de tela aqui pra que a galera possa ver. Olha só, nós temos aqui essa primeira imagem, que é a mais bombástica, vamos dizer assim, né, que foi revelada recentemente. Onde nós vemos aqui o Jax, muito provavelmente, né, porque ele tá com essa blusinha azul aqui, que claramente é pra uso de um chroma key. Provavelmente poder colocar os braços de metal dele aqui, alguma coisa do gênero. Um pouco mais no fundo aqui, a gente também vê o uso da cor azul. Provavelmente poder colocar um chroma key aqui, usar um portal, ou algum tipo de cenário especial, ou algo do gênero. E o que mais chama atenção, cara, é esse personagem gigantesco que nós temos aqui. A gente lembra de algumas imagens oficiais que saíram do filme, do Jax segurando um martelo gigante. E a gente pode ver nessa mesma imagem, esse martelo aparecendo aqui, só que numa outra perspectiva agora. A gente consegue ver esse cara. E ele é ninguém mais, ninguém menos do que quem, Alanius? Ele parece muito ser o Reiko, né, mano? Porque a roupa e o moicano tá lembrando muito o HQ do Mortal Kombat X ali, né, como o Reiko aparece. E, cara, eu fiquei em choque porque até agora a gente tem aí meia dúzia de nome de ator, como, né, os principais ali. E, de repente, começa a aparecer esse tipo de imagem que aponta pra direção de que tem mais coisa por trás que a gente nem sonha, né? Já tinha muito tempo atrás, a gente até fez vídeo a respeito disso, um rumor sobre o Nathan Jones, que é aquele cara parruo gigantão lá que participou do Troia, que é vencido pelo Brad Pitt no início do filme, né, que faz o Aquiles e tudo mais, participar do filme do Mortal Kombat aí. E muita gente tava achando que ele poderia ser o Shao Kahn, porque tem um vídeo dele rodando o martelo igual maluco assim, sabe? E a gente olha pro cara e fala, mano, se você não for o Shao Kahn, ninguém mais é. Porque ele tem estatura, o bicho é grande, é forte, então ele daria um excelente Shao Kahn, cara, na minha opinião, dentro do Mortal Kombat. Mas, pelo jeito, não vai ser esse o caso, porque tinham saído depois disso daí também informações aí, né, rumores de que ele faria o Reiko mesmo dentro do filme. E aí nós temos essa imagem aqui mostrando o nosso querido Nathan Jones com esse boicanozinho ali que dá pra ver com uma peruquinha, porque ele é careca. Com essa roupa ali um pouquinho diferente, porque ele tá com uma espécie de sobretudo, eu nunca cheguei a ver o Reiko usando isso. É comum, eles alteraram um pouco o costume de alguns personagens, né? E isso só me faz pensar, mano, se a gente tiver um Shao Kahn, seja nesse filme ou numa continuação e tal, quem que vai poder fazer o cara sendo que o nosso querido Nathan Jones já tá fazendo o Reiko, mano? A não ser que eles reaproveitem o cara, né? Pois é, e é uma possibilidade, porque se a gente puxar pela memória, um dos finais do Mortal Kombat 4, a gente vê o Reiko colocando o elmo do Shao Kahn. O que deu a entender na época pra muitas pessoas de que o Reiko pode ser o Shao Kahn. Na verdade, viria a se tornar o Shao Kahn, alguma coisa assim. Então, eu acho que é legal brincar com essa ideia de que o Shao Kahn, na verdade, ele é o Reiko depois. Assim, dentro da HQ a gente sabe que não é assim que funciona, né? Mas brincar com essa ideia é um negócio legal, porque muita gente gostou quando houve a possibilidade do Reiko ser o Shao Kahn. Sim. Então eu acho que é uma brincadeira que vale a pena, cara. Sabe um outro ator aqui, Alandos? O único ator que eu consigo pensar, pelo menos na minha cabeça, se vocês tiverem outros aí, coloquem nos comentários. Que eu conseguiria aceitar como Shao Kahn, depois do Nathan Jones escalado pra esse filme? Aquele ator que faz o Montanha lá no Game of Thrones. Justíssimo. Só ele, porque aquele cara também é parruda, aquele bicho é um monstro gigante também. É monstríssimo, cara, é monstríssimo. Eu aceitaria ele como Shao Kahn, já que o Nathan Jones, pelo jeito, não vai poder. A não ser que eles, igual eu falei, eles reaproveitam o personagem aí. Igual, a Cece Stringer, por exemplo, pelo jeito, como a gente viu há muito tempo atrás, tá fazendo dois personagens nesse filme. Porque vocês lembram lá no trailer dela que tinha Milena e Nitara? Então, por que eles não poderiam aproveitar o Nathan Jones e poder fazer o Shao Kahn também depois aí? Colocando uma maquiagem, alguma coisa dele, já que o rosto do Shao Kahn é diferente. É, pois é. Põe a máscara de caveira ali, ninguém vai saber que é o mesmo cara. Então assim, só nos resta esperar pra poder ver mesmo aí, se eles vão trazer um ator diferente e poder fazer o Shao Kahn. Se o Shao Kahn vai de fato aparecer nesse filme, ou vai deixar pra um próximo, se ele vai fazer uma aparição rápida e tudo mais. Mas aí, Alanios, nós temos algumas outras imagens bem interessantes pra poder mostrar pra galera aqui, ó. Deixa eu só desdar este zoom, que aí eu consigo trocar a imagem. E aqui está, nós temos mais uma imagem aqui do set de filmagens deles lá, em preto e branco. E um cenário, cara, que parece muito o The Pit, que é aquele cenário da ponte que a gente está muito acostumado aí nos Mortal Kombat clássicos até então. No Mortal Kombat X teve ele, no 11 até agora eles não trouxeram, não sei porquê, devem trazer ainda, né? A gente pode ver ali o que possivelmente é o Jax, né, brother? Assim, parece ser o Jax, mas pode ser que seja algum outro cara bombado que a gente não está ligado também. Mas a parte interessante disso, lembrar a ponte, é porque eles falaram que, não, a gente vai ser fiel aos fãs, né? E isso é um baita fanservice, todo mundo gosta da ponte, cara. O cenário que identifica Mortal Kombat é a ponte, não adianta. É, e eles trazerem cenários clássicos assim, eu acho muito bacana, cara. O Greg Russo, eu acho que ele comentou alguma vez no Twitter, velho, que ele traria, assim, cenários característicos do Mortal pra dentro do filme. Não seriam todas as localidades, óbvio, porque senão eles iam gastar uma grana fodida só pra poder construir aqui esses cenários fodos do Mortal Kombat. Mas, pelo menos alguns. Então eu acho muito bacana mesmo eles trazerem isso. E tomara que tenha uma finalização no The Pit, né, mano? Imagina que da hora, mano. O cara tomar um gancho caindo, assim. Pode ser um Minion genérico, não tem problema, entendeu? A gente aceita. Pois é, a gente só quer referência, não precisa de muito, não. O que a gente quer é service. Como é que é o que o Borgo lá falou uma vez? Eu sou fã e eu quero service. Exatamente. Mas é fã e nós que é service, é isso aí. E as próximas imagens aqui, Alanis, eu vou até desfazer o zoom aqui novamente pra gente poder conferir a próxima. Aqui nós temos o Luiz aparecendo mais uma vez, agora com a roupa até um pouco mais limpinha, né, mano? Aquela lá que saiu no EW, ele tava meio maltrapido, meio surrado e tudo mais. Aqui deve ser antes, deve ser no início do filme, né? Deve ter uma troca de roupa, não é possível, né? E aí a gente pode ver que ele tá lutando ali contra um chroma key, né, muito violento. Aqui dá pra ver claramente que é o Liu Kang, não só pela parte de cima, mas pela faixinha aqui na cintura dele vermelha, as faixas na canela e tudo mais aqui. E eu fiquei curioso pra poder saber que chroma key é esse que eles vão colocar aqui, mano. Deve ser uma espécie de cenário também, sei lá. É, alguma parede que ele tem que quebrar, aí ele vai lá e faz a pose, dá um soco e a parede quebra. O que a gente observa aqui, ó, ele tá no deserto, tá vendo? Aí, o que no deserto poderia precisar de um chroma key? Eu penso num portal, alguma coisa do gênero, entende? Não é parede, já errei. Deve ser um chroma key bem violento. Isso daí, pra ele tá com essa pose aí, o negócio não deve tá bonito, não. Ou então é um fatality. Pode ser, não sei, né? De repente o início de um, a gente vai ter que esperar pra poder ver mesmo. É interessante, hein? E aí, cara, nós temos mais algumas imagens aqui pra poder mostrar pra vocês. Duas, na verdade, né? Essa daqui do nosso querido Joe Taslin como Sub-Zero, agora com as suas lentes de contato, que a gente tinha visto lá no trailer também, né? No trailer não, nas imagens que eles liberaram. E no teaserzinho do Age Go Max também, ele com as lentes de contato já indicando os seus poderes de Sub-Zero. E aí, cara, a melhor imagem pra mim desse vídeo, disparada de todas. Nós temos aqui, ó, olha só, se preparem, fortes emoções nessa imagem aqui, porque ela é muito foda, velho. É muito foda mesmo. Uma imagem nunca antes vista de Hiroyuki Sanada, dando um joinha. E você pode ver que a mão tá bem suja ali, porque deve ter dado um trabalho desse joinha, na moral. Deve, cara. E é interessante notar, mano, que ele tá com as vestimentas aqui, ó, com a cor amarela, né? Que é característica do Scorpion e tudo. Aquelas imagens que eles liberaram, ele tá com a roupa parecida, com essa parte amarela também e tudo mais, só que ela tá um pouco, digamos, encurtada, eu acredito que por conta da luta. Mas, legal, cara, ver ele mais ou menos caracterizado, assim, de Scorpion e tal. Essa bandana na cabeça dele aqui, eu não entendi muito bem. De repente, pra máscara, né, Alanios? É isso que eu ia falar. Essa bandana na cabeça, eu acho que é... Porque, assim, o Scorpion é um ninja mesmo, né? Então, a máscara do ninja, ela tem sim um pânico ali pra não escorrer suor no rosto. Então, eu acredito que essa bandana faça parte, né, de uma proteção que a máscara vai por cima ali. Essa roupa aí, a gente já tinha visto, né, ele com amarelo e tudo mais. Eu acredito que essa roupa deva ser de alguma coisa mais pra frente. Eu não sei se é impressão minha, mas me parece um capuz aqui do lado aqui. É, sim, verdade, Alanios. Que, assim, né, em cima, no ombro aqui, ó. E isso é muito legal, porque o Scorpion do primeiro Mortal Kombat era um capuzão, assim, com bagulho na boca, né? Então, se eles trouxerem um capuz com bagulho aqui, igual o que é o do Scorpion's Revenge também. Vai ficar sensacional, cara. É o famoso Scorpion Assassin's Creed, velho. Nossa, vai ser muito louco. Eu vou querer essas skins no jogo, cara. Vai ser da hora pra caramba, mano. E eu quero muito ver mais do Hiroyo Sanada, velho, de Scorpion. Porque de todos os atores do filme que eles apresentaram até agora, pelo menos, né, que a gente sabe, o Sanada foi o que menos apareceu, velho, em tudo. Eles estão fazendo um mistério muito fodido com esse Scorpion, cara. Eu não sei porquê. Eu fico até com medo. Mano, é o Sanada lutando com espada, velho. Não é pra qualquer um, entendeu? A gente tá ligado no que o cara faz quando ele entra em cena. É pra manter o hype mesmo, cara. Exatamente, cara. Mas então é isso, galera. Essas são as imagens que foram liberadas, vazadas aí, né, do set do filme do Mortal Kombat. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa aparição do Reiko aí, né? A gente está dizendo que é o Reiko, mas não estamos afirmando 100%, como a gente sempre gosta de dizer. Quem pode confirmar alguma coisa 100% é só a Warner, a Netherrealm, ou então os produtores do filme lá. Greg Russo, que é o roteirista e tudo mais, beleza? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. A gente vai adorar a opinião de cada um aí. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficar por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Você fez uma olhada com o pão esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Tchau, tchau, tchau.